11 horas e 53 minutos ao vivo para o Davi, para a Neia, a família do meu amigo Gato Júnior. Mostra ali, companheiro, o Gato Júnior rapidamente pra mim, nessa câmera aqui, mostra lá, vira lá, vira lá. É tu mesmo, parceiro. Vira lá rapidinho, isso. 360 aí, rapidinho. Gato Júnior, Davi tá fazendo aniversário hoje? Manda aquele abraço especial, cadê o microfone dele? Não ligaram o microfone do bichano, rapaz, eu fico chateado. Cadê o Birubiru? Carlinhos, cadê o Carlinhos? Vem cá, vem cá. Bora, manda logo aí, manda o abraço especial lá. É um parabéns especial aí pro meu filho Davi, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, eu quero te ver formado, hein? E pra Neia, pra 17 anos de casada. Padre Iané, parabéns. Aquela frase que o padre diz na igreja, prometo a Marte, respeitar, que todos os danos da minha vida eu tô cumprindo isso, hein? Ficou nervoso, hein, Gato Júnior? Parabéns, viu? Parabéns, 17 anos, parabéns pro Davi também. São 11 horas e 54 minutos, você que nos acompanha vai ver também uma reportagem que mostra uma polêmica. entre pessoas que utilizam a Feira do Lírio do Vale e principalmente vendedores que estão utilizando de maneira errada a área da calçada ali na Avenida Laguna. Na tela do Agora pra você, a reportagem de Tatiana Sobreira. Vendedores ambulantes espalhados por toda a avenida. A água que escorre da feira deixa o meio fio e a avenida, assim. Carros e caminhões que abastecem o comércio local estacionam em qualquer lugar. Dificuldade para quem compra, quem vende e para quem precisa ir pra casa. A gente que tá aqui, que é o nosso espaço, ninguém tem esse espaço. Porque os ambulantes tomam de conta, os carros tomam de conta, aí fica difícil. Há mais de 20 anos, quem mora aqui ou vem de outros bairros sofre com o trânsito desorganizado e a disputa por espaços. O jeito é correr riscos. Em horas de pico e fins de semana, o transtorno redobra aqui na Avenida Laguna, principal área comercial do bairro. Para este feirante, a situação poderia ser outra. Tem muito estreita, muito pequeno espaço aqui pra gente, né? Então, muitas pessoas precisam também de trabalhar, né? Algumas pessoas precisam ocupar, na nossa casa, nós mesmo ocupamos esse espaço aí, né? Pessoal ficar de vinho pra enlarguecer essa rua, mas até agora é só promessa. Até agora não apareceu ninguém ainda, né? Seu José foi usuário de drogas. Hoje, com uma banca improvisada, diz que a venda de produtos nas ruas do bairro foi a oportunidade que encontrou para sair do vício. A partir que eu, hoje, compro a minha banana, eu também pago meus impostos. Eu tenho contas pra pagar, eu tenho dívidas pra sanar. Então, hoje, o que eu vejo isso? A pessoa que fez essa denúncia, ele só tá olhando o lado dele de passar na calçada. O senhor quer que o seu lado também seja visto? Logicamente, quero que o lado nosso aqui, que trabalha na beira da pista, tenha que ser visto isso. A situação, com o passar dos anos, só piorou. O acúmulo de vendedores ambulantes atrapalha. Que tirassem essas bancas da beira de calçada. E tivesse um guarda pra punir essas criaturas que ficam botando o carro em cima da calçada. Vou falar uma coisa pra você. A gente fala de um problema desse, a gente exibe uma reportagem que mostra claramente que existe um problema de ordem pública. E tem duas secretarias envolvidas nesse problema. Então, a gente poderia aqui começar a dar ideias. Só que tem gente que recebe bem, aliás, muito bem, para resolver esse tipo de problema e não tá resolvendo. Tem a Secretaria de Produção e Abastecimento, a SEMPAB, que organiza as feiras da capital. E tem o INPLURB, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano e Ordem Social. É um nome extenso pra caramba. Uma lista de funcionários maior ainda, que dão uma despesa pro poder público, que não é brincadeira. São pagos com os meus e os seus impostos e que não estão fazendo nada. Porque toda vez que a gente mostra a reclamação de pessoas que vão a uma feira e não tem uma calçada pra andar, e a reclamação de feirantes que ocupam a calçada por não terem um outro lugar pra vender os seus produtos, está provada a incompetência de duas secretarias que não estão fazendo o trabalho deles. É só isso. Se estivessem, nós não tínhamos esse problema. Tem que agir. E tem que agir rapidamente. Eu costumo repetir essa frase. Agir, fazer, trabalhar, realizar. Palavras que fazem parte do meu comentário aqui todos os dias. Mas que, pelo visto, não fazem parte da rotina de quem trabalha e deveria estar mostrando trabalho, justificando o dinheiro que ganha. Olha, é inaceitável a gente ainda ter esse tipo de situação em uma área que era pra ser disciplinada. Também não concordo em fazer o que já faziam três anos atrás com a tal de operação Choque de Ordem. Aí chegava nas zonas da capital, aprendia tudo, acabava com a renda do pequeno vendedor que tira um dinheiro que dá um duro desgraçado pra comprar um caixa de banana pra vender ali e depois não tem mais nada. Não é desse jeito que resolve. Tem que haver uma disciplina. E dessa maneira a gente consegue garantir o espaço para o pedestre e garantir o espaço para a venda dessas pessoas que vivem desse tipo de produto. Isso precisa acontecer. E não sou eu que vou fazer isso. Tem gente ganhando pra isso. E ganhando muito bem. São 11 horas e 59 minutos. Eu estou aqui aguardando uma resposta do Inturbe, da Sempab, de quem quer que seja, que queira se pronunciar como responsável por isso. São 11 horas e 59 minutos. Quero mandar um beijo muito especial para as crianças que estão acompanhando o programa agora, o programa da comunidade lá na Fundação Emoã. Muito obrigado pela audiência. Receba aquele beijo carinhoso da equipe do programa agora, o programa da comunidade. 11 horas e 59 minutos. Pausa para a propaganda eleitoral.